bom dia pessoal beleza é só descobrir uma coisa interessante aqui na questão que da rodovia mg 202 olha pra você ver foi aonde nós mostrou um problema crítico aqui né nessa travessia aqui do passagem do riachim tá todas buracalhada vieram aqui vieram aqui fez um acertão ia tá vendo fez um acertão para melhor aqui do jeito que estava aí que acontecer ali tinha lugar ali se ficar caso deus livre um bicicleta passar sem cair dentro dentro e já era agora vamos ver se eles fizeram lá de lá que o perigo é até dali galera nessa rodovia mg 202 aqui isso aqui não é preciso dentro do conserto mas bem eficaz que esse que ainda viu mas é alguma coisa já fez algo né pela pelo local só de ter abrido mais aqui ó já ajudou muito porque esse que é um trecho galera que eu fico que eu digo para vocês o asfalto tem que começar por aqui o asfalto da dessa nova licitação que foi ganha agora questão mesmo do perigo né que eu enxergo aqui nesse localzinho aqui ó ó vocês verem aqui nesse sentido aqui é como se fosse um vão um rio fosse não é um rio que o rio tá lá de cá ó aqui é o uma vereda riachim aqui nessa localidade que eu acredito eu que o DR tem que colocar uma ponte aqui galera tem que colocar uma ponte aqui ó e você ver jogar terra isso aqui ó tinha tudo barranca pra lá se vocês quisessem pode nos outros vídeos vê lá ó fizeram esse tratamento aqui disse que não vai socar ainda né não sei se eles emendaram as bocas de lobo olha aí ó como é que vai aguentar aqui desfiou um pouco de lobo aí tá vendo lá cruela essa aqui tá lacrada a retenção da água aí ó a não ser a não ser que tiver abrir deixar da outra da frente aqui ó pelo que indica aqui tampou tá vendo você pode ver junto tem mais água devido os outros vídeos já fiz posso enganar também mas vamos dar uma olhada direitinho pra nós tá falando certo não parece que deixa eu deixar um pouco de novo aqui galera tá parecendo que é não tô vendo nenhuma aberta não sei se tiver debaixo da água lá ó agora se não tiver nenhuma aberta como essa água que ela vai voltar sentido do rio do rio pela galera é isso aí pessoal dá seguimento aí né e vamos seguindo o nosso trajeto aí e Deus quis abençoar que logo logo a ponte sobre o rio seu francisco sai também esse asfalto ligando a mg202 já peço aí os governador que já começa daqui ó fazer uma ponte aqui nessa localidade aqui que é um rio gente aqui o rio francisco ele sangra pra cá e aqui desce água onde o pessoal tentou fazer essa essa pouca recuperação aí vai ajudar tá se vindo né tá se vindo e como vai servir mas do jeito que tá aqui isso aqui só bater chuva não cai tudo aqui ó então é isso aí vamos para a luta né e aí e aí e aí e aí